2 toques é muito fácil, vou ensinar como é que faz 10 toques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fala galera do Voss Canal, eu sou o Rossini E galera, antes de começar o vídeo, já veja aí se você é inscrito ou não Pra fazer parte da Vossol Gang, mais de 2 milhões de inscritos, 1 a 3 milhões agora, beleza? Se inscreve agora, mais, 10 milhões? 10 milhões, top A gente posta 2 vídeos por dia aqui no canal, você sabe disso, umas 10 horas da manhã Eu tô umas 18 horas, mano, é muito vídeo pra você, tenho certeza que vocês gostam demais Aquela competiçãozinha hoje, entre Arthur, Rossini e Juninho Já vai deixando nos comentários, hashtag Arthur, hashtag Juninho ou hashtag Rossini E vamos ver quem vai ganhar o desafio dos 10 toques 10 toques, porque ele é 2 toques, é muito fácil Vou ensinar como é que faz 10 toques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Turn down for one Nossa Eu ia me tá Vamos lá ver Galera, vão ser 3 desafios pra ver quem vai ser o campeão Quem perder hoje vai ter bolada, porque faz anos que não tem, tem que ter um castiguinho Ou bolada, ou fazer alguma coisa que o outro escolher, tá? Quem ficar por último? Rossini vai lançar a bola pra mim no primeiro teste, que é aquele passinho Jogou, não é 2 toques, são 10 toques Vamos ver quem é que vai ganhar Vai, 10 toques, galera, vai contar aí, hein Edição, põe aí Vai, 3, 2, 1, valendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 É assim que se faz Eu não vou pagar castigo, quando tem castigo, o pai aqui é brabo É, tag Juninho, quero ver todo mundo comentando, me seguindo no Instagram Vai, segunda Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove De novo Tentei matar eles, hein, gente, que eu ia chutar forte, só colocar Errei, só fiz um gol Vai, Rossini Valendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chuta Ai, sorte que ele chutou fraco, mano Fez tudo com a coxa, deitando E errou Vai, 3, 2, 1, valendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gol Ai, ai Esse é um gol lá Só, primeiro desafio, Rossini já começou atrás Vai lá, Arthur, preparado? Mais ou menos Vamos lá, primeira 1, 2, 3, 4, 5 Defende, Rossini 7, 8, 9 Uia Se der toque a mais, não vai valer, beleza? Vai lá, Arthur Primeiro aqui é babinha, véi Só jogando com a mão Valendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tem que chutar Pra fora Então comecei bem O Arthur só tem chance de empatar comigo e o Rossini já tá perdendo Vai, Arthur, último Valendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tem que chutar Nossa, eu não acredito que o Rossini salvou nós Ele se salvou, né? 1 a 0 para o Juninho 1 a 0 a 0 Vamos pro próximo Que é lançando de lá Galera, conforme muda o desafio Que agora o Rossini vai lançar de lá E depois tem o último Quero ver todo mundo apostando Quem vocês acham que vai ganhar E segue todo mundo no Instagram Beleza? Vai, primeiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ai, ai, ai Meu erro foi jogar tão alta, velho Falei, vou jogar alta pra encher a bomba Que droga Preparado Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pega, Arthur O pai tá bravo Vai lá, último 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 O que você fez? Eu me perdi nas contas, velho Nossa, ferrou pra mim Só fiz um gol Tô com dois Torcei pra eles errar tudo Vamos lá, então Agora pro meu chance Aí 1, 2, 3 Errou Torcei pra eles errar tudo Aí 1, 2, 3 Errou Último agora Mano, bateu e correu já Não tem nem como Torcei pra eles errar tudo Pô, é o Armeide não ter feito no primeiro desafio, né, velho Que era o mais fácil Agora, torcei pra Arthur errar E eu vou no gol Vai, primeiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Defende você 9 9 10 10 Oxe, eu enganei com os toques Fire, turn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 NOOOOOO Como eu errei? Arthur, o último 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Sobe Olha o tanquinho aqui, ó Ixi, falhou Último desafio agora, jogando a bola por trás do gol Vamos ver quem vai ser o campeão Arthur tá com 1 Rossini 0 E Juninho 2 Vai lá Arthur Vai lá galera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 Teredade agora nas duas últimas Tudo bom? Se você acredita em mim, deixa a hashtag aí Acredito no Rossini 5 gols 5 gols 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 1 Não posso mais, mas se eu fizer os dois, abro vantagem do Arthur e depois eu vou no gol. Três, sete, oito, nove... Que burro! Ele foi querer fazer graça! Que golaço! Que burra! Ah não, ó, eu já tô tranquilo que eu já não perco mais. O Arthur foi tentar fazer graça, é o primeiro gol teu? Dois. Dois? Dois, segundo. Você fez um no primeiro? A cara do gol! É? Ah, então tá. O Rossini, agora Arthur, você se vira, você foi fazer a graça, agora o Arthur tem que fazer pelo menos dois pra ganhar. E um, se você quiser só um, você não passa. Vou ficar bem longe com vocês juntos. Vai! Vai! Dois. Ô, Vivi! Eita, bebleu! Bom, eu posso não ganhar, mas eu sou justo, eu vim trazendo a bola pra trás. Pra não ficar na cara do gol e chutar, tipo, é. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fala pra galera que não é fake, pode falar. Ele jogou a chuteira dele, tá? É a culpa da gente. É a culpa da gente. Vem cá, Arthur. Não, ó galera. Depois vocês brigam com a gente que a gente fala que é fake, que a gente fez o Arthur perder. Arthur, fala pra galera prometendo que era só você fazer um gol e você não fez. De dedinho vai falar. Pode falar. Não, eu tô muito puto, juro. Não é verdade? Não, é de dedinho mesmo. Não, velho. Nossa, eu tô muito puto, juro. Mano, não achei nenhuma bola cair o vídeo inteiro. Nossa, não consigo acertar. Muito tempo no gol. Agora vai lá, Arthur, boladinha pra você. Então é isso aí, galera. Deixa muito like, se inscreve no canal. Amo vocês, segue todo mundo aí no Instagram. João Cinecete, Julinho Manila com 2L e Arthur Luiz Balão. Pô, essa bola dói muito. Então vai logo, vai encerrar. Tu tá fraca. Tem que se perder. Vai, vai. Tu tá fraca. Minha muda, minha mão. Minha mão me afeta. Nossa, ô, tu tá fraca. Essa bola é muito dura. Alô. Ah, eu vou jogar. Eu vou jogar forte. Sabe como você, tu tá forte? Vai. Acabou.